Um abraço pra você que nos acompanha pelo Brasileirão Play. Falamos com imagens diretas da Arena do Grêmio. Vai começar a 26ª rodada para Grêmio e Ituano. Jogo que você acompanha daqui a pouquinho. O árbitro apita, começa o jogo. Tá valendo a oportunidade o Grêmio. Nicolas bate a falta, o dizinho de cabeça. Tocou por último ali o zagueiro do Ituano. Quem tava na jogada era o Lucas Leiva. Ali você viu o Mário Sérgio caído. Você tá revendo nessa competição. Olha o passe pro Bitello de frente pro gol. Jefferson Paulino faz a defesa. Faz o cruzamento, o capitão dizinho de cabeça do Bruno Alves pra defesa do Jefferson Paulino. O Grêmio no começo do jogo chegando algumas vezes, Leonardo Fontes. É, com quatro minutos já chegando, principalmente com bolas levantadas na área. Esse lance aí foi um, tá repetido o jogador do Grêmio. Saísse o gol do papagaio. Exatamente. O cruzamento do Nicolas pra cabeçada do Diego Souza e a defesa do Jefferson Paulino. Subiu mais do que os zagueiros o atacante do Grêmio. Você vai rever, ó. O cruzamento do Nicolas é muito bom. O cabeceio do Diego Souza também. O Jefferson Ferreira vai pra cima do Mário Sérgio. Veio o cruzamento. Bola na segunda trave. Não consegue o desvio. O Campas, você vê, o colombiano se lamenta. O camisa sete hoje com o Milon. Gerson Magrão caiu. E o árbitro vai dar falta em cima do camisa onze. Olha o Vilhaçante reclama. Fala que não foi nada. Mas o André Luiz Castro. Árbitro de gol. Vem o cruzamento pro meio da área. O Lucas Dias. O Biel recebeu. Tem a chance na entrada da área. Ele bate. Jefferson Paulino faz a defesa. Vilhaçante se atrapalhou com a bola na intermediária. Nicolas tabela com o Campas. Recebeu o Bitello. Tomou o toque. Sofreu uma falta. Falta do Kaique. O Bitello tá caído no gramado reclamando. Os jogadores do Ituano fazem ali uma pressão no árbitro. Fala um negócio. Vai o Nicolas pra bola. Levantamento. Dizinho do Jeromel. Vai direto pra fora. Não dá pra negar que os jogadores do Grêmio, na maioria das vezes, ganham essas bolas na área. Essas bolas alçadas. Esses cruzamentos. Essas jogadas aéreas. São importantes. Só tá faltando. O cruzamento do Rodrigo não foi dos melhores. E agora o árbitro vai dar a falta do Aylan em cima do Bruno Alves. E aí ele fica refém dessa situação de ele dar falta o tempo inteiro. É, mas essa foi falta do Aylan mesmo. Ele pula nas costas do Bruno Alves. O Vilaçante, a tabela, consegue, recebeu o passe do Nicolas. Caiu! Aí ele reclama que foi tocado na perna direita. Os jogadores do Ituano já vão pra cima do árbitro. Já falam que não houve nada. Você tá revendo o passe do Nicolas. É muito bom. O Vilaçante entra na área e se joga, né? Claramente, né? Isso é até pra cartão amarelo, né? Esquerda. O passe veio pra ele. Campas. Cruzamento pro meio da área. Cabeçada do Diego Souza por cima do gol. Apareceu mais uma vez o Camisa 29. Aplaudi o Cruzeiro.